Vai, velho, manda o number two aí. Number two? Aí, ó. Nossa, essa aí é a rainha. Essa aí foi a ponte, né, mano? Realmente, né? Ela foi a ponte, né? Não, e ela tem um poder muito... Eu tenho uma música de homenagem pra ela, sabia disso? É mesmo, doido? É mesmo, não. Tem uma música no meu canal que se chama Marília Mendonça, e é uma homenagem, né? Ela é uma pessoa, assim, que eu sempre admirei, né, por ter acompanhado a trajetória dela. Pode crer. Ter visto quando ela conseguiu o sucesso. Com 17 anos, ela já era milionária, sabia? É mesmo, né? Foi ela que deu início aos trabalhos do primeiro DVD dela. Na época, o escritório não queria deixar ela lançar as músicas, porque ela era muito nova. E ela era gordinha também. Tinha aquele preconceito com gordinha. Estereóptico, né? Não era aceito, né, mano? É, porque o povo queria mais era homem. Mulher era mais dupla. Veio a Paula Fernandes, aí quebrou o padrão. Então, ficou que a mulher tinha que ser bonita, né? E aí ela conseguiu quebrar isso, bater de frente com todo mundo. Pode crer. Então, ela sim foi um exemplo pra mim e também, o que eu posso dizer é que ela foi uma influência pra mim. Porque ela me ensinou que, independente dos padrões que existiam, independente de existir empresa, independente de existir empresário, independente de existir tudo, eu poderia fazer o meu cor acontecer sozinho, baseado na composição. Que foi justamente o que eu fiz. Então, se hoje eu tenho alguma coisa, eu fui me espelhando na trajetória de vida dela, na carreira dela também, tudo que ela fez pra chegar onde ela chegou. Claro que ela, acho que pra nascer outra Marília vai demorar bastante. Porque ela é tipo um extraterrestre. Virou um ícone, né? Então, ela não morreu. Eu não digo que ela morreu. Tanto que ela é a mais tocada do Spotify Brasil, da história. Ela merece esse posto. E, igual o Henrique, o Henrique Juliano falou esses dias agora, que eles estão em segundo, depois da Marília, e que permaneça assim. Ele ainda pediu pra que cada fã dele que escutasse uma música dele, que fosse lá no perfil da Marília, depois escutasse duas músicas dela. Pô, que louco isso aí, mano. Muito bom, velho. E é da hora, né, mano? A gente lembrar dela dessa forma. Porque o jeito que ela morreu, eu acho que não tinha necessidade. Mas Deus faz as... Escreve as coisas, né? Tu não entende, né, mano? Muito assim, mas a gente sabe que tudo tem um propósito. A gente trocava uma ideia, eu e ela. Ela me seguia no Instagram. Assim, é uma fatalidade, né? A gente fica até triste. A gente fica até triste, né?